Eu não vejo dificuldade nenhuma porque independente dos atletas ou do jogador que o professor Tenkat tem colocado Todos têm tido um papel fundamental, eu acho que independente de quem é e quem vê que seja Temos treinado bastante, o Tenkat tem dado esse respaldo e essa credibilidade, essa confiança para qualquer atleta que entra Isso mostra diante do grupo que foi lá para o Pebas jogar A confiança estava todos neles, foram lá apresentar um grande futebol, vencer a partida Então acho que muito se diz às vezes dos 11 jogadores que vão entrar em campo Mas o Londrina é muito mais do que isso, o Londrina é um grupo E todos aqueles que tiveram oportunidade vão estar preparados para assumir a posição e dar a conta do melhor recado E isso vem acontecendo com todos os atletas que têm entrado no início da partida ou no recorrer dela Então acho que isso é um ponto bem legal que está acontecendo Germano, tem algumas partidas, já que o Tenkat vem falando de confiança Dá a grotada que está recuperando a confiança, Zé Rafael, Rafael Gabo, ou até algumas partidas fora Você acha que essa confiança, a gente vê isso refletido nesses resultados? Os resultados são reflexo dessa confiança do time? É, eu acho que é uma coisa paralela à outra É uma junção de fatores que uma coisa ajuda a outra É o bom resultado, é o bom desempenho São as vitórias, são os gols Então uma coisa vai acrescentando à outra Eu acho que nós nos dedicamos muito para que essa reta final fosse de uma evolução Uma evolução técnica, uma evolução individual Então nós esperávamos isso que acontecesse E agora dá continuidade no trabalho